quem já foi numa loja de halloween aqui nos estados unidos já foi eu não já fui numa loja de halloween nós vamos na maior loja de halloween dos estados unidos pessoal tem de tudo aqui olha isso lisa que lindo a luz do domínio aqui são as cestinhas a gente fazer tricotriz olha que graça do elmo esse macaco do shimmy shai que amor aqui vamos começar vendo que a gente tem por aqui olha só um espantalho horrível e desse lado que é esse que é esse lado é de um filme é o jason jason sei lá não assistimos de roger horrível e diz que parece uma pessoa com a máscara aqui fala para você pisar o step here isso aí pisa aí olha a música olha a música que horrível meu deus imagina esse boneco de noite olha vamos ver vamos ver é não gostou não ver o que você achou bem olha que ele é pra mim que você achou bom não gostou não é não né vamos ver que me achou com medo não gostou bem não gostou né aqui tem a parte dos animais cada coisa mais fofinha olha esse aqui de ursinho eu achei lindo bebê você tá gostando agora ele tá se divertindo olha isso não gostou não as fantasias mais loucas olha aqui ó o bebê com a mãe vai montado na mãe aqui a perna dele tá vendo e aqui a perna da fantasia fantasia de cerveja fantasia de salsicha ovos e bacon banana ovo frito você quer de ovo frito luísa fantasia de picles só nos Estados Unidos e aqui fantasia de todo preto quem tem isso aqui tem azul tem branco olha essa fantasia de bebê bebê inflável esse aqui gente pare de bebê olha que comédia aqui tem fralda chupeta roupinha de bebê de dormir mamadeira olha que máximo gente de o jared do labirinto meu deus será que tem de serra o meu deus olha o neném olha o neném dá high five o que é isso? é o beijinho do chupskin gente pra eu ver todas as camisas aqui aqui é de criança mais grande eu quero um desses que dá na minha mão tem olá são crianças menorezinhas olha aqui mamãe dá em mim olha uuuuuh tá lindo vamos ver as de bebê? ai o racoon presidiário vaquinha quem adivinha qual é a fantasia de benjamin quem adivinha gente olha de mouse que gracinha que amor piratinha unicórnio ó de pipoca ai que fofo e ai gente o que vocês acharam? gostaram dessa loja de helloween? gente é super divertido o helloween aqui eu vou filmar tudo pra vocês vocês vão conhecer todos os detalhes assim da festa é muito muito legal as pessoas produzem a casa de uma forma só vocês vendo que coisa mais linda e as crianças vão mesmo assim de porta em porta batendo na porta pedindo os docinhos e as pessoas vão na porta também fantasiadas é a coisa mais linda faz bastante frio então eu to pensando em colocar nas crianças uma roupa mais quentinha já decidi a fantasia de ben já comprei e luis ainda não decidiu a dela então vamos ver o que ela vai vestir helloween é no dia 31 e eu vou filmando tudo pra vocês um beijo no coração de cada um em cada uma espero que vocês estejam gostando dos vídeos eles vão ficar mais frequentes agora então fique ligado que vai ter muita muita coisa interessante tá bom? deixe seu joinha deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo um beijo meus amores aqui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma